Música Está no ar o Boletim com as informações da Covid-19. São os últimos números e as últimas notícias da pandemia em Farrupilha, na região, no Estado e também no Brasil, com os seguintes destaques nesta edição. Ex-prefeito de Farrupilha, Pedro Pedroso, está hospitalizado em estado crítico devido à Covid-19 no Hospital de Farrupilha. Na segunda-feira, secretário municipal de saúde, Clare Mundo Grindman, também foi internado na UTI do hospital por complicações da Covid-19. Tanto o ex-prefeito quanto o atual secretário de saúde estão respirando com o auxílio de oxigênio. Número de pacientes internados com Covid-19 no Hospital São Carlos segue apresentando leve alta taxa de ocupação das UTIs em Caxias do Sul é de 100% para as UTIs Covid no SUS. E Brasil já supera 437 mil óbitos em decorrência da Covid-19. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Boletim da Covid-19. De acordo com dados coletados junto ao painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul, no decorrer da tarde da segunda-feira, o município de Farrupilha tinha os seguintes números no Hospital Beneficente São Carlos. Um total de 13 pacientes internados com Covid-19 nas UTIs. e também um total de 20 pacientes internados com Covid-19 nos chamados leitos fora da UTI. Chama a atenção o grande aumento do número de pacientes que entraram no Hospital de Farrupilha e que estão nos leitos fora da UTI com a Covid-19. O hospital tinha 33 pacientes internados com coronavírus durante a segunda-feira aqui em Farrupilha. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital de Farrupilha, no SUS, é de 60% da capacidade. A taxa de ocupação dos leitos de UTI particulares pulou para 140% da capacidade. São cinco leitos, tem sete pacientes internados nos leitos particulares de UTI no Hospital de Farrupilha. E a taxa de ocupação dos leitos fora da UTI para pacientes da Covid-19 é de 105%. Tem 20 pacientes com Covid internados nesta unidade, que é a capacidade máxima, e mais um paciente suspeito também de Covid-19 que está na ala Covid do hospital aqui de Farrupilha. Ainda tem mais um paciente também internado suspeito de ter coronavírus na UTI do Hospital de Farrupilha. E ainda outras seis internações que não têm nada a ver com coronavírus estão na UTI do nosso hospital. Então, as três internações por Covid, mais uma internação suspeita, 14, mais seis internações afora Covid, um total de 20 pessoas, 20 pacientes internados na UTI do Hospital Beneficente São Carlos aqui em Farrupilha. E as notícias que deixam a comunidade de Farrupilha tristes nesta segunda-feira, dando conta da complicação do estado de saúde do ex-prefeito Pedro Evori Pedroso. Ainda na noite da sexta-feira, Pedro Pedroso deu entrada no Hospital São Carlos em Farrupilha por problemas com a Covid-19. Ele havia testado positivo ainda na semana passada, juntamente com a sua esposa, Cláudia Capelari Pedroso. E nesta segunda-feira, o ex-prefeito teve complicações, de acordo com informações colocadas pela esposa, a ex-primeira-dama Cláudia Capelari Pedroso. O ex-prefeito está com estado de saúde crítico e inspira cuidados. Ele está respirando com o auxílio de oxigênio no Hospital Beneficente São Carlos. A ex-primeira-dama de Farrupilha está pedindo pelas redes sociais uma corrente de oração em favor do ex-prefeito Pedro Pedroso, uma vez que ele ainda segue com muita febre e o quadro evoluiu para uma pneumonia. Então, uma pneumonia afeta o ex-prefeito Pedro Pedroso, que está hospitalizado no Hospital de Farrupilha. No começo da tarde da segunda-feira, também chegou a informação de que o atual secretário de Saúde de Farrupilha, da gestão Fabiano Filtrin, e Jonas Tomazini, Cláudio Mundo Grindman, também deu entrada no hospital e foi internado na UTI por problemas em decorrência da Covid-19. Ainda na semana passada, o secretário Cláudio Mundo Grindman também havia testado positivo para a Covid-19. O secretário também respira com o auxílio de oxigênio na UTI do Hospital Beneficente São Carlos. Familiares do atual secretário também estão fazendo pedidos pelas redes sociais para orações ao atual secretário de Saúde do município de Farrupilha. Então, vejam como que a situação é muito delicada e tem um agravante aqui. Aumentou muito nos últimos dias o número de pacientes com Covid na ala Covid fora da UTI do Hospital de Farrupilha. Nós estamos com a ala lotada, está lotado aqui em Farrupilha novamente. Então, muito cuidado com toda esta situação. Ainda na área da saúde, a Prefeitura Municipal de Farrupilha informa de que retornaram os atendimentos às unidades básicas de saúde da Vila Esperança e também da comunidade do Rio Burati. Cada uma dessas unidades básicas de saúde vai funcionar um dia por semana. Na Vila Esperança, o funcionamento será sempre às quintas-feiras, tanto pela manhã quanto no período da tarde. E na Vila Burati, no Rio Burati, o atendimento será então às sextas-feiras também pela manhã e à tarde. O horário de atendimento para as duas UBSs, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. em cada uma das unidades básicas de saúde, no período da manhã haverá um dentista atendendo e no período da tarde um doutor, um médico clínico geral estará atendendo. Além, é claro, de toda a equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem. Vamos a Caxias do Sul, as informações da Covid-19. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informa de que são cerca de 2 mil caxienses ativos com a Covid-19 no momento. O município já está batendo em 960 óbitos por Covid-19. Olha, até o final de semana, o início da próxima semana, antes do dia de Caravajo, Caxias do Sul, só Caxias do Sul vai atingir a marca de mil óbitos pela Covid-19. O município tem na faixa de 47 mil e 500 pacientes já infectados, caxienses, um total de 44 mil e 500 recuperados e cerca de 2 mil e 600 cidadãos de Caxias do Sul estão aguardando o resultado dos exames para a Covid-19. A ocupação dos leitos de UTI em Caxias do Sul, as UTIs particulares Covid estão com uma taxa de ocupação acima de 90% da capacidade. Está sobrando em torno de 4, 5, 6 leitos de UTI particular para a Covid em Caxias do Sul. As UTIs Covid do Sul estão 100% lotadas, voltou a ter lotação novamente em Caxias do Sul. E as UTIs clínicas, tanto as particulares quanto as que atendem pelo SUS, e são UTIs que internam tudo menos a Covid-19, baixou a taxa de ocupação. Estamos com uma taxa que oscila de 60% a 70%, eram os números da tarde da segunda-feira. Olhando também o mapa de internações em Caxias do Sul, volta a ter um pequeno aumento do número de internação por Covid-19. A cidade de Caxias do Sul, entre os sete hospitais, está com 143 pacientes internados na UTI por Covid-19. E 133 pacientes internados em leitos fora da UTI também pela Covid. Um total de 276 pacientes com coronavírus baixados em toda a rede hospitalar de Caxias do Sul. em Bento Gonçalves. O município de Bento Gonçalves estava com 24 pacientes com Covid-19 na UTI e 30 pacientes com coronavírus em leitos fora da UTI, totalizando 54 internações por Covid-19 em Bento Gonçalves. No Rio Grande do Sul, dados da Secretaria Estadual de Saúde foram confirmados, nas últimas horas, um pouco mais de 600 novos casos de Covid-19. É comum na segunda-feira termos menos notificações, mas na terça-feira esse número deve aumentar. E também na segunda-feira oficializadas 39 óbitos ou 39 mortes, melhor dizendo, por Covid-19 aqui no Estado. O nosso Estado já tem mais de 1 milhão e 32 mil infectados, 990 mil gaúchos já estão recuperados, já passamos a marca de 26 mil e 700 óbitos e a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado permanece estável, com 78,3%. Eram 2.656 pacientes internados na tarde da segunda-feira e destes, 1.590 estavam internados por Covid-19. A notícia que já preocupa em todo o Estado, diversas cidades, diversos municípios gaúchos estão tendo superlotação, lotação dos hospitais, aumentando os números de casos de infecção por Covid-19 e também aumentando o número de óbitos. Uruguaiana, Santo Ângelo e outros municípios já estão com esses sinais também de aumento dos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para fecharmos as informações do Brasil, o Brasil já supera 437 mil mortes em decorrência da Covid-19. E no país, são mais de 15 milhões e 600 mil brasileiros que testaram positivo para o Sarkovic 2, o novo coronavírus. E uma outra notícia, o Instituto Butantan de São Paulo informou nesta segunda-feira de que deverá receber no dia 26 de maio o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo para a produção da Coronavac. O IFA vem da China e a China confirmou que no dia 26 de maio vai chegar ao Brasil 4 mil litros de IFA. Esse IFA, insumo farmacêutico ativo ou ingrediente farmacêutico ativo é o suficiente para a produção de mais 7 milhões de doses da Coronavac. Lembrando que o Instituto Butantan paralisou a produção de doses da Coronavac na última sexta-feira porque não tem mais ingrediente farmacêutico ativo para a produção das vacinas. Assim que chegar, a quantidade que virá será o suficiente para produzir mais de 7 milhões de doses de Coronavac. E o Estado do Rio Grande do Sul deverá receber nos próximos dias um lote de vacinas da Coronavac para colocar em dia as segundas doses que estão atrasadas junto à população que já recebeu a primeira dose. Estas são as informações de momento do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Legenda Adriana Zanotto